Top 6 Body Splash da linha Todo Dia. Os melhores estão aqui e eu vou apresentar todos pra vocês. Bora comigo? Olá, meninos e meninas deste canal. Tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima e sempre cheiosa. Hoje eu vou essa linha maravilhosa Todo Dia com um Top 6 pra você. Qual é o seu preferido? Eu vou falar o meu preferido, quero saber o seu preferido, aquele top aí dos Body Splash da linha Todo Dia da Natura que vem aí pra suprir nossas necessidades diárias, os nossos cuidados diários pra passar durante o dia. Tem aqui super poderoso pra você passar a noite, pra seduzir, tem super fresco, tem pra todo gosto. Quero aí saber qual se encaixa melhor na sua rotina perfumada. Deixa o cheirinho do dia, tá? Quero saber. Já começando com a nossa cerola hibisco, que é simplesmente maravilhoso. Eu acho que ele é o meu segundo preferido, esse aqui. É muito gostoso, gente. É um cheiro adocicado, um cheiro que traz leveza pro seu dia a dia, até altas temperaturas, tá? Porque tem um aqui que ele não fica legal em altas temperaturas, por isso eu tô falando isso pra vocês, né? Esse aqui se encaixa super bem aí no seu dia a dia, no seu trabalho, pra suas atividades físicas, pra você fazer o que quiser durante o dia, tá? Tem um médico? Pode ir com a cerola hibisco. Tem aí um dentista, um compromisso, uma reunião, pode ir com ele tranquilamente, tá? É excelente. O cheirinho dele é simplesmente maravilhoso. Você conhece ele? Gente, se não conhece, vale a pena conhecer. A cerola hibisco, ele é sensacional. Além de muito frescor, ele traz esse cheiro moderado, adocicado. Ele tem esse cítricos que traz essa alegria, essa coisa jovial, pra você que tem 10 anos, pra você que tem 99 anos. Se joga nesse Body Splash, que ele é simplesmente maravilhoso. A cerola chama atenção. Hibisco tá aí nessa florzinha maravilhosa, desde nesse All Dry Down, maravilhoso. Agora, muita refrescância, refrescância, assim, nível, sabe? Aquele nível aí de refrescância que você gosta, 10 de 10. Temos o nosso capim, limão e hortelã, que tem um cheiro herbal, tem um cheiro cítrico, tem um cheiro leve, tem um cheiro verde. É muito gostoso. Pra você menino, pra você menina, ele é super compartilhável, tá? Dá pra usar aí tranquilamente, você homem, você mulher, se joga nele. Se você gosta de refrescância, nota de hortelã bem proeminente. O capim-limão também você vai sentir, desde nesse All Dry Down, um cheiro aí com muita... É um cheiro revigorante. Aquele cheiro revitalizante, que te dá aquele ânimo, que te dá aquele up. Pra fazer atividade física, capim-limão e hortelã é maravilhoso. Pra dormir, também é maravilhoso. Ele traz essa calmaria, ao mesmo tempo ele traz aí uma coisa energizante pra você. Ele traz aquele up que você precisa, aquele dia que você tá um pouquinho preguiça. E sai, hoje eu não tô afim de ir pro trabalho, eu não tô afim de ir pra academia. Se joga nele, que com certeza ele vai te dar essa revigorada, essa revitalizada. Juntamente com capim-limão e hortelã, tem as notas cítricas também. Que dão essa leveza, essa refrescância aí no nível maravilhoso. E também aí, essa alegria, né? Os cítricos, eles trazem essa pegada alegre, essa pegada que te dá ânimo realmente. Você conhece? É delícia, não é? O cheirinho verde do capim-limão aí predomina super com a refrescância do hortelã. Agora nós temos a mora vermelha e jabuticaba. Aqui nós temos uma pegada mais adocicada. Não tanto refrescante, mas dá pra você usar durante o dia sim, tendo poucas borrifadas. Porque o do sor dele, na minha pele, ele fica bem aparente. Então não é aquele body splash que eu gosto de usar com sol de racha-coco, com sol de meio-dia. Igual esses dois que eu mostrei aqui pra vocês, os primeiros. Não é. Esse daqui eu gosto mais de usar nas tardes, nas noites. Pra aquele happy hour, pra você sair com suas amigas, pra ir pro shopping. Onde o ambiente é climatizado, também ficou super legal. Então assim, é um body splash mais marcante na minha pele. Ele fica mais adocicado também. Por isso eu não vejo ele tão versátil. Porque os perfumes que trazem o do sor, eles não são super versáteis, né? Como os que trazem mais o cítrico aparente. Enfim, ele não é tão refrescante. Ele não traz aquela refrescância que a gente tem aí nos cítricos, nos herbais, nos mentolados. Como os dois que eu mostrei pra vocês, que tem esse lado mentolado. É bem gostoso. Aqui não temos. Esse daqui vai pra uma pegada mais exuberante. Outono, inverno. Ele fica perfeito. Porque se você usa um body splash desse aí, que chama mais atenção. Em dias quentes, você pode aí ter uma percepção errada dele. Uma percepção distorcida. Porque realmente o cheirinho muda, né? Pode dar aquele cansaço olfativo. Mas ele não é bombástico, tá? Tem um aqui que é bem bombástico. Esse aqui não. Esse aqui eu vejo ali um lado romântico. Um lado mais apaixonante. Aquele body splash que te apaixona. Que você borrifa e você se sente apaixonada por ele. Porque o cheirinho traz suculência. Essas notas frutadas, elas trazem suculência. A amora, ela traz suculência. Esse cheirinho aí roxinho. É muito gostoso, gente. É um cheiro aí realmente que seduz, que atrai. Agora um aqui que eu acho ele bem assim na vibe fresca. Uma pegada mais aquosa. Uma pegada mais pro seu dia a dia realmente. Pra dormir é delicioso. Que é o flor de lis. Flor de lis tem um cheiro, gente, perfeito. É um floral aí que encanta. Ele é encantador. Um cheiro bem gostoso. Dá pra usar durante o dia tranquilamente, tá? Nem precisa de muitas borrifadas. É um body splash aí leve, delicado, com notas florais. Bem aparentes, bem predominantes as notas florais. Mas ele é bem leve, bem leve, assim. Bem tranquilo de usar. Então nem precisa também de muitas borrifadas. Porque apesar dele ter esse cheiro leve, delicado. Ele marca presença. É leve, delicado, mas ele traz uma certa potência. Ele não é bobinho, tá? Não é porque traz leveza, delicadeza. Que é bobinho. Então esse aqui também traz muita versatilidade, tá? Durante o dia, durante a noite. Todos os afazeres aí diários. Dá pra você ir com flor de lis tranquilamente. Porque ele atende todas as suas necessidades. É de manhã? Pode ir com ele. É durante a noite? Também pode ir. Que você vai estar super cheirosa. Agora um aqui mais sexy. Mais noturno. Com aquela pegada sensual. E que tem aí performance de perfume na minha pele. Performance dele é maravilhosa. Ele gruda super. Ele exala super. Ele deixa rastro. Você ganha elogios. Ele é o campeão de elogios aqui, inclusive. Por quê? Ele é mais marcante, né? Ele aparece mais. Ele é mais atrevido. Que é o nosso ameixa e flor de baunilha. Esse aqui, ele tem aqui em Boravadó. Esse daqui é diferente, tá? Não traz versatilidade. Na proposta que ele traz, eu não vejo versatilidade pra você usar com dia super quente. Ele é bem marcante. Ele traz do sor. Ele traz aí um adocicado mais proeminente do que qualquer outro aqui. Ele traz mais potência. Ele é bem potente. Como diz vocês, ele fixa super. A performance dele é de perfume tranquilamente. Às vezes até melhor do que muito perfume que eu tenho. Ele faz um papel maravilhoso que gruda super. Esse aqui nem precisa ficar borrifando. Nem precisa reaplicá-lo. Porque a fixação dele é top. Você conhece ele, né? Eita! Quem conhece sabe que esse aqui é danado, tá? Esse aqui vai sim pra aquele lado sensual. Pra encontro é super legal. Pras noites, outono, inverno. Ele fica show. Porque esse aqui, realmente, se você usa com sol quente, ele pode dar cansaço foativo. Porque ele exala super. Então, o sol tá quente, tá exalando aquele cheiro doce. Pode ficar uma coisa enjoativa. Não que ele seja enjoativo. Mas ele pode ficar dependendo aí da temperatura que você passar. Traz notas doces, florais, frutadas. É o que chama atenção esse floral frutado. E também as notas doces. É aí aparecido. É aquele pra você aparecer, pra você acontecer, pra você chamar a atenção. Tá vendo que cada um tem uma proposta diferente, né? Cada um traz uma coisa aí pra gente. Agora, o mais fresco de todos. Aquele que é o mais refrescante. E o meu preferido da linha todo dia, né? O Body Splash preferido. É o Manga Rosa e Água de Coco. Que traz muita leveza. Uma explosão de frescor. Tem também uma ótima performance. Sinto o limãozinho dele aí presente. Presente. É bem gostoso. É refrescante. É energizante. É alto astral. É aquele pra você curtir piscina, praia. É aqueles dias super quentes. Que você não sabe nem o que você passa. Porque tem dia que tá tão quente. Que a gente fala assim, não. O que que eu vou passar hoje? Eita que hoje tá quente. Pode passar aqui o Manga Rosa e Água de Coco tranquilamente. Porque ele vai se adaptar super bem. Até se o sol tiver de 80 graus. Você vai tá cheirosa. Não dá cansaço olfativo. Não tendo o sol pra poder ficar aquele perfume doce durante o dia. Ele traz aí um leve adocicado. Então assim, a versatilidade dele é maravilhosa. Pra você menino. Pra você menina que gosta de explosão. Se joga nele. Porque ele é simplesmente perfeitinho. E eu sinto o limãozinho nele de início ao dry down. Aquele toque de limão gostoso. Além da Manga Rosa, da Água de Coco. É muito gostoso. É muito refrescante. É energizante. Pra você usar e abusar. Pode dar muito esborrifado. Tá? Vai pra piscina? Vai com ele. Vai pro trabalho? Vai com ele. Onde quer que você vá. Vai fazer caminhada? Vai com ele. Você vai tá super cheirosa e maravilhosa. Se joga nesses bólios plásticos. Eles são simplesmente perfeitos. Deixa o seu preferido pra mim. Eu quero saber. Já tem um preferido? Me conta tudo. Não se esqueça do like. E de se inscrever no nosso canal perfumado. Beijo.